O que é a Terra? As pessoas também serão transformadas, os cegos passarão a enxergar, os surdos passarão a ouvir, os coxos saltarão em plena liberdade, os mudos entoarão cânticos de louvor a Deus. Tudo isso quer dizer que a vida humana voltará ao seu estado original de perfeição como fora criado lá no Éden. E quantos animais? Não mais haverá animal feroz. O que isso significa? Isso significa que precisamos nos motivar. Por isso lemos no versículo 3 o seguinte, Fortaleçam as mãos cansadas, dêem firmeza aos joelhos fracos. Está por acaso você cansado dos dilemas da vida? Está você cansado de viver neste mundo mau? Ânimo, alegria. Em breve tudo será renovado. Desfrute hoje das bênçãos do Pai.